Vais a falar sobre, para todas as coisas, um tempo determinado por Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia a Deus. Santo Deus, o teu nome é Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito de baixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar, se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrivar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Glória a Deus. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de salvar. Tempo de espalhar pedras e tempo de anotar pedras. Tempo de agaçar e tempo de afastar-se de agaçar. Tempo de buscar e tempo de percurar. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de conselho. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Glória a Deus. Querendo, então, a palavra do Senhor é para falar sobre a parada das coisas, um tempo determinado por Deus. Glória a Deus. Querendo, Deus deve falar sobre buscar a Ele, porque Ele nos deu um tempo determinado do barco dos céus para nós buscarmos para nós buscarmos Ele nas madrugadas, nas orações, o tempo de evangelizar o próximo, elevar a palavra para aqueles que não o conhecem. Evangelizar aonde? Evangelizar nos hospitais, nos presídios. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, você tem o tempo na tua vida. Glória a Deus. Nós temos um tempo determinado aqui porque nós nascemos, envelhecemos e morremos. e esse tempo, meu amado, Deus te deu para alcançar as vidas que estão perdidas, as vidas que estão se acabando. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Querido, se você tem o tempo de levar a palavra para o seu vizinho, para aqueles que não conhecem, aqueles que estão nos caminhos errados, nos caminhos tortuosos, nos caminhos perdidos, amém. Não dá tempo para você levar a palavra dEle. Há tempo. Porque, meu amado, Jesus já está à porta. Aleluia. Ele já está a jogar a qualquer momento. E as pessoas não estão ouvindo o que está sendo pegado. Jesus, meu querido, Ele já diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, se arei com ele e ele comigo. Oh, glória. Glória a Deus. Querido, por que esse tempo determinado? Por que esse tempo vai acabar? o que está acontecendo com a humanidade? Elas estão com os ouvidos fechados. Glória a Deus. A humanidade está brincando e não está vendo que Jesus está perto de voltar. O arrebatamento é a qualquer momento. É no pistar de olhos as pessoas vão se desaparecer. o que está acontecendo com o arrebatamento é o que está acontecendo. O que está acontecendo com as pessoas que acordam e não agradecem ao Senhor pelo ar que você respira, por levantar, por acordar, por mais um dia de vida que Deus dá. esse tempo vai acabar, e vai acabar no piscar de olhos. Então, estejam atentos a vida do Senhor. porque o Senhor não está para brincadeira, não. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Qual que é o seu tempo determinado, meu amado, aqui debaixo da terra? Qual que é o seu tempo aqui, meu amado? Tenta agora tempo de você buscar a Deus aonde quer que você estiver, no seu trabalho, na sua casa. Glória a Deus. É verdade, Jesus. Busca na Deus, meu amado. em qualquer lugar que você estiver. Porque depois que Deus voltar, meu querido, não adianta mais você chorar, não adianta mais você se externear, não adianta mais você correr, porque quando Jesus voltar, acabou. Aleluia. Não vai tentar mais nada. Então, agora é atento de você, meu querido, vir buscar a Deus, se arrepender dos teus maus caminhos, se arrepender dos teus maus feitos, arrepender dos teus pecados, porque o Senhor vai te perdoar. Atenta. Oh, glória. E você ficar nos caminhos do Senhor. Salta, as outras no teu nome, glória a Deus. Querido, eu falo pra você, corre desse mundo, foge desse mundo, porque esse mundo não traz a paz para o seu coração. Aleluia. Mas esse mundo, esse mundo, tipo assim, querido, então essa palavra pra você foi sobre o tempo determinado por Deus de baixo da terra. Glória a Deus. Querido, vamos orar, fazer uma oração e agradecer ao Senhor por essa palavra abençoada que serviço a força nessa... Obrigado.